Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, você sabia que a Terra tem um ciclo geológico ou um batimento cardíaco que dura cerca de 27 milhões de anos? Isso mesmo, é um ciclo geológico super misterioso do nosso planeta, que os pesquisadores ainda estão tentando entender direitinho como ele acontece, mas é algo muito interessante, porque grandes eventos geológicos parecem se repetir a cada 27 milhões de anos. E aí, será que está perto disso acontecer ou não? Fique até o final do vídeo para você saber sobre isso. Vamos entender essa história toda? Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Essa semana, temos aí a semana cheia no Ciência Sem Fim, uma semana aí com muita astronomia na veia, vai ser legal pra caramba. Na quarta-feira, o grande Ednilson Oliveira vai estar lá. Eu trouxe o Conrado, né? E o Ednilson é um cara ali, na verdade, é o tipo editor daquele livro lá sobre astrofotografia no Brasil. Muito legal, vai ser um papo muito maneiro com o grande Ednilson Oliveira. Na quarta-feira, presta atenção, quarta-feira vai ser às 9 horas da noite, tá bom? Aí na quinta-feira, eu e a Ned vamos estar lá respondendo perguntas para vocês sobre a Lua. Então, você já vai deixando sua pergunta sobre a Lua. Siga o Insta lá do Ciência Sem Fim, vá deixando sua pergunta lá. Nós vamos abrir uma caixinha de perguntas também. Quero bastante pergunta temática, tá? Dessa vez, só sobre a Lua. Então, você quer saber a idade da Lua, a conquista da Lua, a exploração da Lua, as missões que foram para a Lua, qual é o futuro da nossa exploração na Lua? Então, apareça no Ciência Sem Fim na quinta-feira. E na sexta-feira, estaremos lá com o Rafael de Campos e o Vinícius Branco, uma da parte aí dos AstroTubers, lembra dos AstroTubers? Já levei alguns lá no Ciência Sem Fim. E agora, mais esses dois aí, o grande Rafael e o grande Vinícius vão lá para a gente bater um papo. Então, é muita astronomia na veia essa semana. Espero todos vocês se inscrevam no Ciência Sem Fim. O link está aí na descrição para você não esquecer. Combinado? Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Muito bem. Nos últimos aí, hoje nós vamos falar do planeta Terra, né? que também está inserido aí no nosso universo. Na verdade, é a parte mais próxima do universo que a gente tem em contato, né? Podemos dizer assim. Muito bem. Nos últimos 260 milhões de anos de história do nosso planeta, muita coisa aconteceu, né? Os dinossauros surgiram, os dinossauros foram extintos. O Pangeia, né? Lembra da Pangeia? O Pangeia se dividiu nos continentes, as ilhas que vemos hoje, os humanos, né? Vieram, surgiram na Terra. Ou seja, muita coisa aconteceu nesses 260 milhões de anos. Alguns e muitas mudanças, né? Então foram muitas mudanças, as mais recentes aí, causadas pelo ser humano, mas muitas mudanças naturais, muitas mudanças até mesmo geológicas. E muitos geólogos, eles acreditam que os fenômenos geológicos, eles não aconteçam com uma determinada frequência, não tem nada assim que você possa medir. Para muitos geólogos, esses eventos são puramente aleatórios ao longo do tempo. Mas será que são assim mesmo? Será que é isso que acontece? Muito bem. Isso despertou a curiosidade. Aliás, não é de hoje, tá? Isso aí acabou saindo agora de novo, mas é um estudo que vem feito assim de forma sistemática. Desde 2018, um grupo de pesquisadores começou a pesquisar, ao longo desses últimos 260 milhões de anos de história da Terra, vários eventos geológicos. Na verdade, eles pesquisaram aí cerca de 89 eventos geológicos, que você pode compreender eles bem, nesses últimos 260 milhões de anos. Para que eles fizeram isso? Porque se você pesquisar esses eventos, der um jeito de colocar tudo isso num gráfico, pode ser que apareça um ciclo, pode ser que não apareça. Ou seja, você vai mostrar se esses eventos geológicos que acontecem com o planeta Terra, eles são ou não são aleatórios. Esse que era o objetivo deles. Então, eles fizeram tudo isso, fizeram bonitinho. Nesses eventos, só para citar alguns aqui para vocês, esses eventos incluem tempos de extinção marinha e não marinhas, ou seja, as extinções em massa da Terra, grandes eventos anóxicos oceânicos, erupções continentais de basalto, grandes erupções vulcânicas, erupções de províncias vulcânicas, tudo isso, flutuações do nível do mar, pulsos globais do magmatismo intraplaca, que a gente chama, os tempos de mudança na taxa de progradação do fundo do mar e da reorganização de placas, ou seja, são vários e vários eventos, 89 eventos, que você pode definir eles muito bem, listar eles muito bem, detectar eles ao longo do tempo pelos registros geológicos que a gente tem e colocar isso e ir datando. Então, você vai datando esses eventos e a quantidade de eventos que vai acontecendo ao longo do tempo e você consegue colocar isso tudo num gráfico e ver se acontece ou não. O que acontece, então? Quando você coloca tudo num gráfico, eu vou mostrar os gráficos aí, vão ficar passando pra vocês, vocês vão ver que eles não têm cara nenhuma de ser aleatório. Parece que existe um ciclo, sim. E os pesquisadores chegaram à conclusão que os eventos geológicos globais, eles são geralmente correlacionados e parecem vir impulsos, né? Então, você vai ver ali que, de repente, aumenta esse número de eventos. E esse ciclo é de aproximadamente 27,5 milhões de anos. Então, é como se a Terra tivesse um batimento cardíaco geológico que tem esse pulso, né? A pulsação da Terra dura cerca aí de 27 milhões de anos. Então, isso aí é muito legal, tá? Pra você ter uma ideia, isso aí não é de agora. Lá na década de 30, de 20, os geólogos já tinham sugerido que existia um ciclo de 30 milhões de anos. Na década de 80 e 90, eles usaram alguns registros geológicos e chegaram aí a pulsos que variavam de 26 a 30 milhões de anos. Mas o que nós temos agora são que as técnicas de datação, principalmente, elas ficaram muito, muito bem definidas. Então, eles chegaram nesse número aí de 27,5 milhões de anos. Tem um artigo de 2020 e tem um artigo de 2018 também, onde é falado isso. Eu vou deixar os dois aqui na descrição. Como eu falo, isso aqui é um estudo que vem sendo feito há muito tempo. Por quê? Porque os pesquisadores, os geólogos, principalmente, eles querem entender como funciona a Terra. A gente quer entender como funciona o Universo, mas pra isso a gente precisa entender como funciona a Terra primeiro. Então, isso aí é muito legal mesmo, tá? Uma outra coisa interessante, né? Que eles acharam correlações aí entre esses 89 eventos geológicos. Por exemplo, eventos anóxicos, né, causam extinção marinha. Então, essas coisas estão todas ligadas. Isso mostra que essa ciclicidade aí de cerca de 27 milhões de anos, ela parece que ela é real mesmo. E por ser um longo período do tempo, também não tá claro qual que é o efeito disso, né? Então, o que vai acontecendo com o planeta que acontecem essas coisas? Por exemplo, né, cometas poderiam ser a causa também disso. Então, grandes choques de cometas poderiam determinar o disparo desses grandes eventos. Isso é uma das coisas que eles levaram. Mas o que parece aí ser o mais falado pelos pesquisadores é o seguinte. Seriam processos geofísicos relacionados à dinâmica das placas tectônicas e plumas do manto. Ou podem ser também, né, ritmados por ciclos astronômicos associados ao movimento da Terra no Sistema Solar e na própria galáxia. Então, tem essas aí. Lembra que eu já trouxe aqui as bolhas, né? Então, aquelas bolhas ali, toda aquela coisa, tudo isso vai contribuindo para que a Terra passe por esse fenômeno todo. Aí, é o seguinte, vem a grande preocupação, né? Vem a grande preocupação. Será que, né, acontece a cada 27 milhões de anos, será que isso pode acontecer amanhã? E aí? Quando que vai ser o próximo, né? Quando que vai ser o próximo grande conjunto de eventos geológicos e que, na maior parte das vezes, acabam fazendo, causando, né, extinção em massa na Terra? Quando que isso vai acontecer? Bem, os pesquisadores falaram que todo mundo pode ficar tranquilo porque ainda faltam cerca de 20 milhões de anos para o próximo grande pico desse pulso. Então, nós não estamos no dia anterior, né? E isso, um amigo meu fala que é, assim, impressionante, né? Que nós nunca estamos no dia antes de acontecer uma grande coisa dessas. E aí, está mostrando que nós não estamos de novo. Então, mas está aí um trabalho sensacional, um trabalho muito legal sobre esse ciclo terrestre, ciclo geológico do planeta, misterioso. Aí, a gente não sabe exatamente o que causa tudo isso. Isso podem ser várias causas, podem ser causas que estejam interligadas entre elas e aquele negócio. À medida que as técnicas de análise, as técnicas de processamento de dados, as técnicas até mesmo de obtenção desses dados, elas vão melhorando com o passar do tempo, tudo isso vai se refinando. Esses dados vão se refinando, esses números vão se refinando e é isso que os pesquisadores vão fazendo. Como eu falei, isso não é a primeira vez e nem vai ser a última, né? Que é apresentado na década de 30, na década de 20, na década de 80, de 90, em 2018, em 2020 e agora de novo. Então, é um negócio que vem sendo estudado muito pelos pesquisadores. Tal, muito provavelmente, você que não é dessa área, nunca tem ouvido falar nisso, mas quem é da área sabe que existe um grande esforço de pesquisa em cima disso, porque, como eu falei, a gente quer entender aí o nosso planeta, né? E o nosso planeta, ele parece um ser vivo, ele respira, ele pulsa a cada 27 milhões de anos. Beleza? Então, esse, pessoal, era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal pra vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, é aquele tapa no dedão, a voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui. Tchau, 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 tchau Obrigado.